O mercado de transferências de inverno está a abrir. O Benfica já se está a movimentar para fazer ajustes no plantel que Roger Schmidt entende serem necessários. Os encarnados estão interessados em Andreas Calderup, 18 anos do North Island, atual líder do campeonato dinamarquês, e com contrato até 2024. O dirigente Rui Pedro Brás terá seguido para a Dinamarca e estará no terreno para, de forma direta, tentar fechar os termos de um acordo por este extremo norueguês. Olá, adeptos do Benfica. Inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Versátil, o atacante pode alinhar nas várias posições da frente, quer nas alas, quer como médio ofensivo, embora preferencialmente seja um extremo esquerdo. Em termos de características, Calderup é um jogador muito tecnicista, com visão de jogo e destaca-se, ainda, na finalização, aspecto onde tem vindo a evoluir ao longo dos últimos anos. O seu nome está na lista de muitas outras equipas da Europa. Na última janela de mercado foi dado como certo no Sevilha que, segundo notícias na imprensa dinamarquesa, terá sido recusada pelo North Island uma oferta na ordem dos 10 milhões de euros, com bónus incluídos. A intenção do clube que o extremo possa apresentar-se em Portugal já em janeiro. Assim, aumentar as opções de Roger Schmidt na linha mais adiantada da equipa para a segunda metade época. As primeiras abordagens dos encarnados estão feitas. Caso a contratação falhe neste mercado de transferências, não excluem, tendo em conta o potencial e valor deste jogador. Volte à carga no verão tentando adquirir os seus serviços. A cumprir a terceira época no North Island, onde entrou em 2020-2021 a vindo das escolas do Bodo, Linto, da Noruega. Scalderup tem-se valorizado ao longo da temporada e isso já teve reflexo na sua cotação no sítio. Transformarte, na mais recente atualização dos valores dos atletas feito por este portal especializado norueguês, passou a ser avaliado em 9 milhões. Isto porque subiu 5 milhões em relação ao registro anterior. Com esta subida passou a ser o jogador mais valioso da Liga Dinamarquesa, a par de Ivander e de Dreyer, ambos do Midgillan. Adeptos do Benfica, inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal.